As previsões catastróficas para o clima da Terra não se confirmaram até agora. Ao contrário do aquecimento global, o que se constata é um aumento na calota de gelo no oceano Ártico, que cresceu 50% em relação a 2012. A redução da camada de gelo que recobre o Ártico sempre foi apresentada pelos que defendem a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem como sintoma de que algo não ia bem na atmosfera terrestre. Ela vinha acontecendo desde a década de 80. Em 2007, as fendas que surgiam e o derretimento dos glaciares foram interpretados por cientistas aquecimentoistas como prova de que o carbono lançado no ar por máquinas humanas estava a um passo de levar o clima ao colapso. Pesquisadores como o britânico James Lovelock chegaram a antever a morte de bilhões de pessoas até o fim do século, causada pelo aumento da temperatura e também do nível do mar. Em 2006, a BBC, que é a mais respeitável cadeia de comunicação do Reino Unido, deu eco a uma antevisão assustadora. O gelo sobre o Polo Norte iria fatalmente desaparecer no verão de 2013, que está se encerrando agora. James Lovelock jogou a toalha há dois anos. Fez uma autocrítica, pediu desculpa pelo alarmismo e passou a ser estigmatizado pelos antigos companheiros aquecimentoistas. Agora é a natureza que temem desautorizar essa linha de pesquisa. O verão no Ártico está terminando com uma área recoberta por gelo, que é 50% mais extensa do que a que existia na mesma data no ano passado. Os dados coletados pelo satélite NOA e tabulados por órgãos do governo americano mostram que a plataforma de gelo do Ártico tinha, no último dia 15, 5,1 milhões de quilômetros quadrados. 49% mais do que os 3,42 milhões acumulados na mesma data do ano passado, quando se registrou recorde histórico negativo desde que as medições por satélite começaram. O professor Ricardo Felício, da Universidade de São Paulo, é uma das vozes mais críticas do grupo de cientistas que contestam a hipótese do aquecimento antrópico. Segundo ele, o que aconteceu no Polo Norte é uma prova importante de que não é o gás carbônico que controla o clima no planeta. O que controla o clima da Terra é o Sol, os oceanos, os vulcões, e tudo está mostrando que nós estamos entrando num novo ciclo de resfriamento, exatamente como aconteceu nos anos 20, 1920, nos anos 70.